Presidente da Autoridade do Município Manufari, os diretores municipais no cargo de chefia Sira têm que ser visse a responsabilidade para o desenvolvimento do RAI Manufari. Presidente da Autoridade do Município Manufari, Luiz Marçal da Costa Tavares, atua pelo, e a atividade da primeira semana fula em fevereiro, e a administração do município Manufari. Luiz Marçal, os diretores no cargo de chefia Sira têm que ser visse a responsabilidade para o atendimento do município Manufari. No nome dos diretores municipais coordenam o apoio e o serviço saída dele, para o desenvolvimento do RAI Manufari. Diretores Sira, cargo de chefia Sira, a beleza é contente a posição, a transformação do sistema de tarefas, para o desenvolvimento do município Manufari. Francisco da Costa Bira, pronto coopera o Partido Hoto, tamba canar nebenya hetang-hanes, sang responsabilidade ida, hodis serbi, povo manufari. Entretanto, depois de aramata em Sarbandeira, Pan Manufari, convoca aqueles encontros, o diretor de município Sira, hodis apresenta progresso e serviço. Não mostra dificuldade Sira, nebe cada direção, enfrenta, hodis busca solução. Rossi Manufari, Reni Silva, Erda Deli